E aí 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 Estou molendo! Estou sem o meu março? Você não tem a drink आ a sua vida. Não tem de nada. Usa! Por isso que você não quer me fazer. As pessoas não têm gostado! Não, eu gostava de você. Não joinha-la. Pai, janta! Oi, pai, pai. O que você já está indo primeiro? Por que você já está indo? Você é um aluno que o que các pessoas estão indo fazendo. Não fica que nem um aluno. Como você vai estar indo quando com a gente se anuncia? Como eu te mentirai? Eu te amo! Eu te amo, eu te amo! Você não sabe o que eu estou falando de mim, mas eu não sei de mim. Eu não sei que eu estou falando com isso, eu não sei. Eu te amo! 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 Eu te amo, eu te amo. Eu te amo! Eu te amo! É isso! Você vai lá, eu te amo! E aí, vim cor! Vim tu, baiê! Tu pode montar minha cor, não? Vim, vim! Quem é meu beijão? Ei, tu não vim cor, mi? 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 O foiei solani, o foiei e mi? Moi, rei guan! Ei, tu não vim cor, mi? Ei, tru é o leg, ben? Ei, tu não vim cor, mi? A beautiful lady, wonderfully maid, like an angel. An epitome of beauty. Awa malelo. Em a Torimi, Em a Torimi. Eman Torimi, Eman Torimi, Eman Torimi, Eman Torimi, Eman Torimi. A mudara odejo, awelewa obirin, orekelewa jo, ja ki nfiye sayan. Amém. Amém. Mámon, Moncoin. Mámon, Moncoin. Reapdad she that look at everyone. Ema Torimini! What you said Ema Torimini? Ma year dirtily, Echo Man. As long as they drink these Juanes girl. Yes. Other girls drink these days! Não é isso? Fale o que eu tenho que? Eu não tolava a louca, aí não está o que você tem que comer. Como você tem que comer um bom dia com a louca? Fui, você tem que comer a louca. Fui tipo de louca até a louca e vai ficar. Você tem que ser assim, você tem que estar aí com a louca. Vou pegar isso agora. Fui. Agora você tem que ir para casa. Não é isso. Você tem que parar, hein? Fui. Você realmente me... Você está me stressando. Fui. Oh my god! Aqui é tudo que você quer lá. Ah, Foyin. Honestamente, eu não preciso estar com que você esteja. Porque você pode ter que comprar uma coisa que você está esperando. Você precisa pegar algo. Ou quando você está em uma hora de pegar algo. Foyin, tudo bem. Deixa eu ver. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, mas não é verdade. Não é verdade. Ansu, tudo bem, é verdade. Não é verdade. Foyin. Eu preciso uma tinta para isso. Ok. eu preciso de uma mudança eu não posso dar uma mudança porque o último que você escolheu, você pode combinar todos os dias, o meu mamá é uma mudança porque você não me estressa e porque você, você é que você é muito bom você não vai ter muito em produtos você não vai ter muito bem o que é que você está fazendo? o que você está fazendo? você não entende você está fazendo? Então, você está dizendo que... o que o senhor não vai ser... O que você está fazendo? Você tem que ver se ver no que o senhor quer ir... Espera, espera... Você está dizendo... o que você está dizendo? Não, vai! Não, isso não é bem... Não, não é isso... Não, 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 não... Não, 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 eu não... Não, eu não vou... Ah! É esse mesmo. Eu não vou fazer isso. Porque você não vai fazer isso. Eu não vou fazer isso. Não, não vou fazer isso. Você não vai me ver. Não, você é meu amigo. Mas você tem que tomar tudo. Não, não. Não, não. Como eu vou fazer? Não, não. Mas você não tem que fazer isso. Ah, então? Mas você é meu pai. Sim, eu preciso. Você não tem que fazer isso. Você não tem que fazer isso. Nessa, você não vai falar só que não tem que fazer isso. Não, não. Você não vai falar. Você não vai fazer isso. Não vamos fazer isso. Estou bem. Você vai, você vai. Eu não tem que fazer isso. Eu amo esse giro. Achtei-se. Eu não tenho que fazer isso. É que eu não me Não tem que ter que fazer isso. O que é isso? e e a é a e Não funciona. Quem sabe, を e te pôdei para usar 400 mil por block bombs Então, é importanteload o pessoal só ser domingado é muito legal. Não funciona. Mas, v Fernanda margins Bom, vamos lá. 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 It's cock. Vou dizer que é que é cock. Vou vender o outro cance. O que é isso? Vou fazer isso mesmo. Vamos ver. Vamos dar suascobertas. Você consegue me buscar? Ok, eu vou fazer. Ok, зат embora. Ok, sim, que é isso? Ei, não sei porque ele vai dizer que era o mais importante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha... Eu estou a virar uma reunião. Eu estou a virar uma reunião. Eu estou a virar uma reunião. Não sei se você tem. Ahn... Oh, é... Ok, você sabe o que? Eu estou a virar uma reunião agora. Tem-a-t-a. Que será que vai para a sua reunião? Ok. Ok, ok. Oh, é... Sim, o que eu vou falar com vocês? Valeu, adeus! Então vai começar o processo do caminho. Org, as pessoas traduíem. Mas temos leve uma est booming. Mas devemos aumentar brilha? Devemos morrer colegas. Criar e pesquisador. Mitore normas Priest. Perce Reverend Ben wenigstens na índole, a cabo de rogão, O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí? A gente vai lá, ou não? A gente vai lá e não vai lá? Antes de pegar nem se eu não Não vou colocar ela. Porque ela não vai como é que eu não vou fazer. Ela vai ficar com as gães. Ela vai ficar com as gães. E tudo isso? Eu acho que ela vai com a me dar um teste. Eu não posso esperar, se não for. Eu não posso esperar, não. 즈, eu não posso esperar, eu não posso esperar. bem 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 fechado a walesha uma basura ok uma bunny next weekend ok macrê padrão da professora porque homie baby or something malo chefe o jupponi all right we'll talk to you soon Eu não entendo. 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 Eu 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 entendo. o mesmo? Ei Michael, você quer fazer30 anos de plaz. Então, você quer drinks um bando em pra mim mesmo? Eu quero muito trabalhar e não burgers se não entrar no mundo a entender o mundo tem que serão eu não me lembro eu sou que tão tão ruim e não me lembro e quem não me falha os povos possíveis mas não me falhar então eu vi o que está no meu filho mas também eu não vou ficar no meu filho ou eu f gobierno ou você não via meu padre ou não? eu não vou ficar no meu filho ou você não via meu filho ou eu não via meu filho eu medido ou eu falhar ou eu não vou ficar no meu filho ok Ok! Mas é uma coisa falsificada, mas eu lembro que todos os outros me fazem eu também. Nós temos o primeiro, nós temos uma música, e nós temos uma música, e vamos nós, nós temos uma música, então nós vamos lá. Então vai, dentro dos meus familiares. Então a gente tem uma música grave, mas nós vamos fazer o que faz isso. Eu tenho certeza, mas nós não temos certeza. Ok, não tem problema, mas eu tenho certeza. Não é muito importante É muito importante Eu vou falar isso E vamos falar que isso E vamos para nós Não vou falar O que eu deixo? Eu vou para nós Eu vou falar isso É muito bom Ah Eu vou falar isso Eu vou falar isso Amém. 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 e sei que o Senhor Jesus Cristo orgulhoso se você quer que seja feito se você for grupo se você for um monte de gente não está mesmo não está nem aqui mas a gente não está indo a escola então você é um monte de gente mas eu quero que você esteja mas eu quero que você seja que o mundo é melhor você é muito bom eu vou o relato você môma é um monte de gente te спасибо O que é isso mesmo? Porque meus amigos... Eu tenho tido todo, sei que a minha mãe... Sim. Também sempre eu tenho e o que você... Você tá com a terra a terra. Eu sou assim. Sim. Então eu sou um destraído. Eu estou de novo em um beleiro. Eu não estou de novo. Eu estou de novo em se inscreva de você. Eu estava de novo em um time de handle. Eu estou de novo. Eu estou de novo em casa. tá but thinking in the way you speak yes so she's married now is a different life entirely o que eu quero dizer é uma mulher que me rodea na minha vida. Ok, ok. Eu vou te ver. Eu vou te ver exatamente. Uma vez que eu vi ouvido uma história na ICP, eu vi uma pessoa em Alephia e eu vi uma economia em Nigeria. Wow, uma espécie de brilho. Obrigado. Eu vou te mostrar. na verdade Oh! Eu quê? Eu vou pegar a Jerusalem pra mim? Eu não. Eu não posso. Eu acho que vocês falam os assombros. Eu quero dar uma aqui. Você já está aqui. Eu vou pegar! Eu vou pegar colocar um pouco. Eu vou pegar um pouco de desfile. Eu vou pegar o teu pego. Eu vou pegar o teu pego. Um pouco... Eu vou pegar a gente. Eu vou pegar o teu pego. Eu tenho um rosto O que é o que é o roaster? E o que é o roaster? E o roaster, o roaster, o margarine, e o te, o namanje. E o que é o que é? Então, você não se diz, o que é? O que é? O que é? TIA! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 Amém. Amém. Amém.